Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês o vídeo que já tinham me pedido pra mim fazer que é do meu material escolar de 2015 e então eu vou mostrar pra vocês eu comprei o básico de tudo, eu comprei mais do que eu vou precisar de verdade e eu sei que nem acabou ainda mas daqui a pouco já tá começando as aulas, começa em fevereiro então eu vou mostrar pra vocês a minha mochila eu agora só tô comprando mochila, digamos que é assim, de alcinha, sabe? essa daqui eu comprei ela na Batcat, ela tá até cheirando novo e aí tá escrito Batcat Bat83 Cat e hoje é muito linda a cor dela, é um azul claro e aí dá pra você virar dos dois lados tem essa azul e dá pra você virar deixa eu mostrar pra vocês e que fica cinza só tinha... essa é um azul mais escuro mas era essa que eu queria e do outro lado eu tenho o bolsinho aqui então essa é a mochila, eu gostei bastante dela e pra mim eu acho que esse lado é mais bonito esse daqui, ó então, como vocês podem ver, ela não tem zíper isso que meio que eu não gostei mas eu acho que vai valer a pena muita gente fala que essa bolsa é boa então eu comprei ela e na Batcat também eu comprei o estojo que é esse daqui é... tem um azulzinho aqui eu me apaixonei por ele também, mas eu comprei o rosa e aqui tem escrito Batcat Girl que é muito lindo, sério, ó e aí só tem uma mesmo que eu não gosto de estojo de dois eu só usava antes bom, e eu já coloquei as coisas aqui dentro pra facilitar e eu não perder nada então como vocês podem ver, ó então, eu vou mostrar o que eu comprei, assim, de caneta e tal branquinho, que eu erro muito então eu preciso e esse daqui a moça disse que é nova embalagem é branquinha antes aqui era laranja teu toque mágico borracha meio pequenininha mesmo eu tenho outro talvez qualquer coisa eu pego é... isso daqui é desde o ano passado eu ainda tô pegando que é o... pra marcar rosa é... caneta, gente eu não comprei aquelas em gel porque, sei lá agora eu já tô acostumada aí eu comprei essas três da Bic que... a vermelha a azul e a preta que eu uso bastante e comprei essas coloridas aqui ah, também tem outra azul, né que azul eu uso muito e tem essas outras quatro aqui que são coloridas que é a roxa azul verde e rosa eu gosto de deixar meu caderno super colorido então por isso e um lápis eu não gosto de usar lapiseira sei que a maioria das meninas só usa lapiseira mas eu não gosto porque eu escrevo bem grosso, sabe então eu prefiro lápis meu apontador que era do ano passado mesmo e... só tá bom e lápis de cor é... eu não vou usar ah, e antes que vocês perguntem eu tô indo pro oitavo ano eu sei que vai ter muita gente perguntando ah, pra que ano você vai? então eu vou pro oitavo ano e então meu estojo e ainda tá faltando aqui cola e tesoura que eu uso pra artes então depois eu vou ter que comprar que as únicas coisas que faltam são isso bom a agenda que eu vou usar pra anotar trabalho e a minha escola eles passam tipo muito trabalho então gente, sério e essa aqui eu mostrei pra vocês no vídeo dos meus presentes de Natal e é do Minho olha que fofo então eu vou anotar pra vocês tal hoje eu mostrei ela pra vocês ó figurinhas e... tem duas páginas de figurinhas e o legal é que vem com essa reguinha aqui que dá pra você colocar tipo é... na sua página do dia e tal então eu amei essa agenda e o meu caderno agora eu vou mostrar pra vocês que é... gente, caderno sério é caro principalmente de personagem essas coisas é super caro e... mas eu comprei isso aqui que foi R$16,90 e eu achei bem a minha cara porque mala essas coisinhas bonitinhas e ele é da Jandaya e... ai gente eu amei esse caderno ó deixa eu mostrar pra vocês os detalhes dentro aqui tem essa parte que eu uso bastante que é pra colocar que é pra colocar folha ou bilhetinho sei lá mas eu uso bastante as figurinhas ó eu não vou arrancar nenhuma eu acho ai aqui tem eu ainda não coloquei eu ainda vou colocar até... até lá eu ainda coloco e as páginas eu achei muito lindas ó ó e esse daqui é de 10 matérias eu só comprei um caderno porque aí quando acabar porque assim dependendo acaba mais ou menos no meio do ano aí no meio do ano mesmo eu compro outro caderno e tal aí atrás eu não sei pra vocês mas ó então esse é o meu caderno eu só comprei um mesmo e... e eu não gosto de comprar uma é... tipo um caderno pra cada matéria sabe porque eu prefiro mesmo de 10 matérias e aí não carrega tanto peso na bolsa né e as vezes eu esqueço os cadernos e vocês vão me perguntar por quê isso daqui é folha de almacos e tem várias eu nem sei quantas tem mas eu comprei porque pra fazer trabalho e tal então eu já comprei pro ano todo não sei se vai dar pro ano todo mas eu acho que vai dar eu comprei com a minha folha de almacos e... bom foi esse o meu material escolar bom então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de dar um like e... é isso beijo